Outubro Rosa chegou, é tempo de cuidar, para todas as mulheres vamos conscientizar. Na TV Anhanguera a mensagem vai passar, prevenção é o caminho, vamos cuidar. Outubro Rosa, Reinaldo Cruz está aqui para te lembrar, a importância do exame não podemos adiar. Para as mulheres da OPEC, vamos nos unir, com amor e cuidado, a saúde garantir. Autoexame é essencial, vamos praticar, mamografia é importante, não podemos ignorar. Na TV Anhanguera a informação vai chegar, Grupo Jaime Câmara sempre a apoiar. Cuidar de si mesma é um ato de amor, prevenção é a chave, vamos dar valor. Com apoio e informação vamos todas vencer. Outubro Rosa é o momento de fortalecer. Outubro Rosa é um movimento internacional, criado na década de 1990, focado na conscientização sobre o câncer de mama. O mês de outubro é uma oportunidade para reforçar a importância do autoexame e do diagnóstico precoce. Com campanhas educativas e ação, não vamos perder ninguém. A iniciativa é celebrada em diversos países, contribuindo para aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e outros tipos relacionados. Praticar atividade física, manter o peso corporal, adotar uma alimentação mais saudável e evitar ou reduzir o consumo de bebida alcoólica. Também ajuda a proteger sua saúde. Outubro Rosa Tamo Juntos